Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Minuto Volume de hoje. Antes do vídeo, te inscreve no canal, deixa o like que o programa não precisa muito da tua ajuda pra espalhar mais música pelo planeta. E hoje nós vamos falar sobre a banda Mamonas Assassinas. Um voo rápido pela música! Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico. Seu som consistia numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares como sertanejo, heavy metal, pagode romântico e vira. O único álbum de estúdio gravado pela banda, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 3 milhões e 800 mil cópias no Brasil. Eles chegaram a fazer três shows por dia. Apenas os estados do Acre e Tocantins não foram visitados pela banda. Com um sucesso meteórico, a carreira da banda durou pouco mais de sete meses, de 23 de junho de 1995 a 2 de março de 1996, quando o grupo foi vítima de um acidente aéreo fatal sobre a Serra da Cantareira, causando grande comoção nacional. E esse foi o Minuto Volume de hoje, galera! Deixa escrito aí nos comentários quando ficou sabendo do acidente da banda Mamonas Assassinas lá em 1996. Será que tu já existia, não existia ainda? Escreve aí nos comentários! E pra tu saber muito mais sobre música, toda quinta-feira tem Programa Volume ao vivo! Pra tu assistir é muito fácil! Vai lá no facebook.com.br ProgramaVolumeRS ou no youtube.com.br Programa Volume! Me despeço por aqui! Um grande abraço! Eu tenho o meu Peraí que tem mais bocadinho, viu? Peraí que tem mais bocadinho, viu?